Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Um homem de 26 anos foi preso enquanto tentava vender um notebook furtado do Centro de Referência e Assistência Social de TAPES. Segundo informações, o homem, identificado como Roger Campos Machado, ofereceu um notebook a uma mulher que desconfiou da ação e conseguiu informar a Brigada Militar. Logo que receberam a informação, os policiais foram até o local onde o criminoso tentava vender o computador e o prendeu em flagrante. O homem arrombou uma janela que fica no pátio interno do prédio da Assistência Social. Ele foi conduzido pela Brigada Militar à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para registro da ocorrência. O computador foi devolvido à Prefeitura, que informou também reforçar a segurança do local e que o caso não atingiu os serviços, sendo mantidos os horários de funcionamento do CRAS.